Música Condução da cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão deu entrada aqui na noite da segunda-feira através da polícia militar na delegacia seguindo informações aí o peito de pombo que tem um bar lá na cidade de São Luiz Gonzaga no bairro Juriti e quando o Zazá chegou bêbado e aí terminou colocando as partes íntimas para fora no meio de todos o peito de pombo não gostou e quebrou o Zazá no cacete a polícia militar teve que intervir para evitar um mal maior foi trazido aqui tanto o peito de pombo que é o dono do bar como também aí o Zazá que se passando pelo cliente estava mostrando lá as partes íntimas a nossa equipe da TV Agap, Canal 40 flagrou o momento aí que ele desceu muito alterado de dentro da viatura sentido aqui a permanência ele estava falando coisa com coisa agora vai ficar a cargo do delegado para resolver esse problema aqui o Zazá, o proteito de pombo falou com a nossa equipe de reportagem ele disse que ele simplesmente defendeu o seu pombo de cada dia e ele não aceita homem nenhum e mijar lá na porta da sua residência do seu comércio e ele também fala que o Zazá ameaçou ele de morte mas ele está pronto para tudo confira aí veja só a ocorrência da cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão dando entrada aqui na noite dessa segunda-feira aqui na regional da cidade de Bacabal e veja só temos aqui um conduzido que entrou já com um policial e vamos ver aqui se mais pessoas vão descer agora da caçamba da viatura da polícia militar você está conferindo todos os detalhes aqui na transmissão da sua TV Agafir olha só tem um conduzido aqui agora na cidade de de São Luiz Gonzaga do Maranhão vamos aqui conferir todos os detalhes olha só vamos ver aqui todos os detalhes aqui agora nesse momento aqui nesse conduzido agora aqui que vai chegando agora na delegacia de polícia civil da cidade de Bacabal eu não fiz nada ele bateu na cara ele bateu olha só vamos ver aqui rapaz não dei não dei não sei não sei não sei não sei não bora rapaz vamos ver aqui a situação aqui o porquê da condução é irmão rapaz eu quero saber o porquê da condução aí vai 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 olha só tá aí situação praticada condução da cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão você está vendo aí está muito alterado visivelmente com sintoma de breguês a sua TV Agafir fazendo aqui essa cobertura desse registro aqui dessa ocorrência no DP na noite dessa segunda-feira o porquê da condução aí o senhor mais esse outro porque eu botei um barzinho lá no autor de tipo é o momento da minha vida né trabalho de pedreiro aí chega lá o cidadão chega nós vai vender de cedo aí chega começou a abusar usado os usuários de droga aí chega puxa a rola lá e bota no meio pra mijar no meio do povo pessoal tudo bebendo lá aí eu estabelecimento que ele fez assim tá bom pra cima aí quando eu bati ficou lá entrei pra dentro da minha casa minha mãe me botou pra dentro fechei minha porta ele começou a jogar pé da coisa na minha porta não é bem que a polícia chegou não não deu deu saindo porque se eu tinha saído ele não estava vivo mas não mas o senhor conhece ele é um drogado lá do alto da juridica é né o senhor não tinha visto ele alguma vez ah acostumado vê ele lá apanhar dos outros lá pra todo lado mas lá no meu bar não aceito essas coisas se fazer se fazer dez vezes apanhando dez vezes quer dizer que ele mostrou lá as partes de mijão lá eu falei pro senhor mijão lá na hora que eu puxou o taqueado logo a mão dele eu vi ele lá fora aí veio pra cima e eu me acendei me entrei o braço pra cima e fazer dez vezes apanhando dez vezes e ele teve sorte porque eu não saí de dentro de casa minha mulher me segurou porque ele tacando pedra na porta se eu tinha saído ele não estava nem aí não não estava não entendeu se ele não mandava quem quer mandar o que vocês pedram daqui pra frente agora quero só que ele faça o rumo dele e me larga de mão ele já entrou dizendo que ia me matar você quer o nome dele é Zaza 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 é Zaza o apelido dele agora já falou que disse que vai se acertar comigo aí qualquer peito segura o pepino segura o pepino e eu? o peito de pamba vai se defender minha amiga não aberto pra marcha nenhum nesse mundo entendeu eu vivo do meu servidor um pedreiro trabalhei pro sargento Leira trabalhei pro sargento Neto o Anis tudo os policiais daqui tudo me conhecem sou um pedreiro oficial não tem trabalho mas nem empeitar em mim tá rodado